Uma que eu não quero quejaria Oha no mofya Bacurucana morubidou, morubidou Oha no mofya Assim a morada, casa com arrasio Oha no mofya Eu quero um ouio e me enho'ma ou Oha no mofya Eu não me mandi a dira na namorea Oha no mofya Eu quero um ayer lá que eu tô fia com a ne Oha no mofya Eu não vou f*** e nem colar essa pô Oha no mofya Eu quero um ouio e me enho maho Oha no mofya Eu tô f*** e nem um ouro Oha no mofya Eu mali damba e bela cachaço Oha no mofya A gente não pode voltar a cada uma A gente não pode passar a cada uma o 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